Música Quando o meu mundo era mais bom e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria E o meu jeito de se dar, quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez colir minha vida, você veio me encontrar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, eu só quero que você se compre, saudade e técnico É melhor que caminhar no vazio, mas força é o tom que eu tenho em mim Eu tenho um sim, um desespero, você me ensina milhões de coisas, um sonho em minhas mãos A mulher será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não, eu só quero que você se compre, saudade e técnico É melhor que caminhar no vazio, mas força é o tom que eu tenho em mim Eu tenho sim, um desespero, você me ensina milhões de coisas, um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Sim, Brasil!